Oi meus amores, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai ter aqui nesse canal uma finalização utilizando apenas um pente Sim, eu vou utilizar esse pente aqui para fazer a minha finalização Recentemente eu testei aí algumas finalizações no meu cabelo E uma delas foi a finalização com pente Eu achei bem legal e eu nunca tinha testado nesse tempo todo de cabelo natural Então eu decidi utilizar o pente para fazer essa finalização no meu cabelo E eu adorei o resultado Então eu vim compartilhar com vocês como fazer utilizando o pente E qual é o resultado que fica O meu pente que eu tenho aqui é esse de madeira Esse meu é esse bem mais comum O dente dele não é muito fino, mas também não é muito grosso Eu acho o espaçamento bem legal, faz fitinhas bem bonitinhas E as fitas não ficam muito grossas O produto que eu vou estar utilizando na finalização É esse aqui, que é esse seda amarelinho Que é o seda hidratação super olhos Esse seda aqui é liberado para low pull Então essa finalização é basicamente o seguinte Você vai pegar o seu cabelo Como se fosse fazer uma fitagem com as mãos mesmo Vai pegar o seu cabelo, dividir ele Eu divido ele sempre assim Depois eu venho e reparto no meio Vim aqui, dividir o cabelo Você pode dividir até em mais partes Mais finas se você quiser Dividir a parte aqui E você vai aplicar uma quantidade X de produto na sua mão Geralmente eu uso essa quantidade aqui para cada mecha Aí você vem aqui em luva Bem com a mão mesmo Você vai passar a aplicar E depois você vai vir com o pente Tentando pegar essa parte de trás Tá vendo? E é isso aí Só que eu faço várias vezes Aí solto Jogo de lado E aí eu vou fazer novamente na outra mecha Eu vou descer essa mecha aqui É melhor você separar em fitas Assim Mais finas Não muito grossas Para o pente passar bem Então eu venho Aplico a mesma quantidade de produto Tá enluvando E depois eu venho fazendo isso aqui E aí gente Esse aqui é o resultado que a gente tem aí Vocês estão vendo que o cabelo fica com as fitinhas mais finas E ele fica com os cachinhos bem definidinhos Fica super alinhadinho Agora eu vou fazer do outro lado aqui de novo com vocês Do mesmo jeito Vocês vão repartir assim Eu vou fazer outra repartição assim Porque eu tô achando essa fita muito grossa Essa quantidade de produto Passo aqui Enluvo Aí eu enluvo muito bem Tá? Ó Passo aqui bastante Geralmente eu não gosto de passar muito na raiz Aí eu venho E passo o pente Deixa assim Aí eu não mexo Ó Aí Coloquei a quantidade aqui na minha mão Vou pegar a mecha Ó Passo aqui no cabelo Faço a mesma coisa E vou fazer a mesma coisa Nesse restante aqui De cabelo Então eu vou mostrar pra vocês aí Como eu vou fazer Vamos lá Vamos lá Tchau, tchau. Fiz a finalização e ainda não vim aqui estimulando os cachos, né, apertando aí de baixo pra cima. Vou fazer isso com vocês. Vocês podem deixar ele só penteando o cabelo ou vocês podem vir também estimulando depois. Então eu gosto de vir aqui na pontinha e sempre fazer assim, ó, porque eu acho que dá um efeito muito bonito no cabelo, tá? Você pode também, gente, tá usando gel, gelatina, gel líquido. No meu caso, eu decidi usar só o creme de pentear. Mas se você gosta de acrescentar um gel ou alguma coisa do tipo, você pode também tá utilizando aí. Então eu vim e estimulei aqui essa parte. Agora eu vou estimular a de cá. E assim que ele secar, eu volto aqui e mostro o resultado pra vocês. Lembrando que eu vou deixar meu cabelo secar naturalmente. Pra gente ver qual é o resultado dele aí secando natural. Meus amores, esse aqui é o resultado. Fazendo aí a finalização, utilizando apenas o pente. E eu vou mostrar pra vocês aqui o resultado sem arrumar ele ainda, né, terminar aí. Deixa eu arrumar o cabelo. O cabelo, vocês podem perceber que fica bem definido, tá? O volume tá praticamente aqui zero. Então tá bem... é sem volume. Esse aqui, gente, é o resultado do meu cabelo. Ó, o meu cabelo tá muito, muito, muito definido, tá? É bastante definição. Mas o que que eu gosto nessa finalização é que, às vezes, as minhas pontas, elas ficam muito assim. E com essa finalização, não. Isso não existe, sabe? Tipo, fica parecendo que eu fiz um babyliss no meu cabelo. O quanto ele fica muito definido. Olha isso aqui. Eu vou pegar outras mechas pra mostrar pra vocês. Olha isso. Sabe, o cabelo fica muito definido. E fica definido, gente, bem da raiz aqui, entendeu? Então fica muito, muito definidinho. Ó. Ele chega a ficar embolado um caixinho no outro. Então eu tenho que separar. É, o cabelo também fica até com um movimento legalzinho. Algumas partes do meu cabelo que elas definem mais, como aqui na parte de baixo. Tem uma estrutura um pouco diferente da parte de cima. Ela embola mais. Mas aqui em cima, eu achei que até ficou um pouquinho soltinho. Olha aqui minha franja. O quanto fica definida, gente. E do outro lado é a mesma coisa. O cabelo fica bastante definidinho. Ó. Agora eu vou arrumar aqui o meu cabelo. Dá um volume dele. Eu volto aqui e mostro o resultado pra vocês depois que eu dou volume e tudo isso. Pessoal, esse aqui é o resultado. Aí depois eu dou um pouco mais de volume. Vocês viram a diferença que dá. E o legal, gente, é que o cabelo continua definido. Só que fica um pouquinho mais volumoso. Só que fica um pouquinho mais volumoso. Acho que o caimento sempre fica mais bonito. Depois que eu dou uma balançada. Separei os cachinhos aqui. Mas na hora de separar os cachinhos, eu tomei cuidado pra não desmanchar. E dei aí uma tentada de aumentar o volume. Principalmente aqui na raiz. Por isso que eu sempre balanço aí o meu cabelo. Então esse aqui foi o resultado. Fazendo aí essa finalização. Depois de dar um pouco mais de volume no cabelo. Eu vou deixar um vídeo aqui pra vocês ensinando como eu dou volume no meu cabelo. Tem alguns vídeos aqui no canal. Então todos vão estar aqui na descrição pra vocês. Eu espero aí que essa finalização ajude você em casa. Que tava à procura de um resultado semelhante a esse. Eu gostei muito do resultado. Tenho gostado muito de utilizar aí essa finalização no meu cabelo. Por conta do efeito que ela traz. Então é isso, pessoal. Não esquece, se você é novo por aqui. Se inscreve aqui no canal. Ativa o sininho. A gente sempre está tendo vídeos três vezes por semana. E também não deixa de me seguir em todas as minhas redes sociais. Todas estão aqui na descrição. E o meu Instagram sempre aparece aqui na tela pra vocês, tá bom? Não deixa também de deixar aqui embaixo o seu comentário. Me encom... Me encom... Não é ótimo, né? Não deixa também de deixar aqui embaixo o seu comentário. Me falando aí o que você achou dessa finalização. Se você testar em casa também, não esquece de estar compartilhando comigo aí no Instagram. Tá bom? Quero ver vocês utilizando essa finalização. E também não deixa de comentar aqui embaixo. Me falando o que você achou, tá? Dessa finalização. Você gostou? Você vai experimentar em casa? Conta aqui pra mim nos comentários, tá bom? Então é isso, meus amores. Um super beijo. Até a próxima. Tchau!